Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Bolo do nosso querido Brasil vai ser azul, verde e amarelo né mãe? Bico 4B e 22 eu te amo meu Brasil, eu te amo eu tô de verde né mãe eu tô de verde já fui votar já né mãe? hoje é o dia da eleição já votamos já pra quem me segue faz tempo já sabe pra quem eu voto não tem né mãe, não tem segredo? não voto em Bolsonaro só que aqui a gente, todo mundo é bem vindo né mãe, isso aí eu entendo religião, sexo é, política todo mundo muito bem vindo nunca falei, mãe, nunca falei igual ninguém nunca falei sobre política nem nada aqui é um canal de bolos mas quem me segue já sabe quem eu voto também, não tem segredo nenhum não cada um voto nem quem aqui acha que é o melhor pra nosso Brasil tá aí 22 para 25 pessoas até um pouquinho mais vou começar com o amarelo porque assim vai ser a lisa amarelo, tá bom? eu vou usar aqui o amarelo da Iceberg também o azul da Iceberg também eu coloquei ninho com chocolate é para aquela camada de recheio eu coloquei 400 gramas de leite condensado 300 gramas 300 gramas de leite uma colher e meia de margarina 1 de cacau em pó 2 de leite em pó ficou bem enchiado, massa bonita chocolate com o amarelo aqui é da máscara da Iceberg vou fazer assim com as rosetinhas peraí 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 amarelo vai ser azul verde e amarelo eu sempre começo a falar as cores de baixo para cima não é mãe? é eu sempre falo as cores de baixo para cima eu nunca falo de cima para baixo antes eu começo a fazer de baixo para cima então eu sempre falo de baixo para cima para ir e não para ir para hidratar aqui eu estou usando refrigerante tá bom? Guaraná mesmo mas aqui marca pode ser coroa pode ser it pode ser antártico pode ser quarte tem a acho que é frizz também frizz não sei ou 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 bradinho ou bradar não sei né mãe? é eu compro eu provo eu vou e uso não tem isso não não pode ser muito ruim também né aqui não tem nada não eu vou só fazer aqui vou tampar aqui vou botar aqui buzinha na rua eu sei que muitos também vão falar vou deixar de seguir porque eu voto em bolsonaro outros vão gostar mesmo outros vão aceitar na boa e vão continuar no canal mas é assim democracia é isso a gente vota a gente acha que deve voltar as pessoas não é gostam né até não crescer então não gosto diferente é com certeza eu não vou nunca falei mal de ninguém aqui né mãe? sou público também não? jamais canal aqui porque hoje porque hoje é o dia da direção do editor de verde bolo também a moça pediu bolo do Brasil é isso que eu estou falando aqui eu fiz um dia bolo do Bolsonaro no canal no canal no canal no canal bolsonaro e fiz uns três também de Lula é esse mês foi um dia de Lula e um de Bolsonaro nesse mês foi foi um de cada um mês passado é um de cada um inclusive um é do meu amigo Marcos de Lula maria de Camila pai de Esté mãe eu quero fazer um pincel pessoal é hora de fazer logo em cima porque aí em cima vai ser liso mesmo então embaixo vai fazer a adequação com o bico aqui vai ser liso por isso que eu adianto ter mais aqui em cima logo poder não precisa mexer mais depois eu vou só pegar aqui não precisa pegar o pessoal não medir eu já percebo esse bolo ficou um pouquinho esfarelão não gostei assim não mas tá bom né mãe tá dá pra mim o branquinho por favor eu encostei aqui na cama pra cá porque eu reparei que os dias antigos ficava melhor a gravação porque ficava mais perto mãe então eu reparei isso aí de novo o Duraxaca é muito longe fica até estranho sabe parece que tá correndo e tá correndo ó vou começar aqui com o azul viu do azul eu faço o verde sabe o que é o que é o que é o que é o Johnny Lame tá bom eu gosto sempre de fazer mãe as minhas misturas de cores né quem me conhece já sabe que eu gosto de trabalhar sempre com mistura de cores mas aproveitar o chantilly que eu vou usar ou o que for hum bom então na hora do aperto eu saber o que que eu posso fazer mãe me dá favor um pão durinho e então eu só peço tudo pode ser o branquinho mesmo pra pegar só o branco pra bom o branquinho é percebeu que o chantilly ficou duplo só hidrado um pouquinho eu sempre falei pode ser com leite condensado pode ser com água pode ser com leite condensado pode ser com água refrigerante chantilly o que achar melhor tiver na hora de fazer hum entendeu mãe é eu te amo meu Brasil eu te amo meu coração é verde e amarelo bico 4b ó bico 4b começar aqui, viu? Fazer menorzinho, né? Pra poder dar certinho, né? Tô fazendo assim, só que não em cima, né, mulher? É apenas um do lado da outra, viu? Eu não faço ela em cima, não. Sempre limpando o bico, pode não ficar... Pode ficar certinho o desenho do bico. Eu vou fazer menos, menos, menos ainda. Vê se tá mostrando certinho da caminha. Tá. Tá tampando, não? Não. Vem aqui. É sempre do lado, eu não faço ela por cima da roupa, viu? Não, não é, mãe? Certo, né? É, certo? Põe no meizinho aqui que apenas encosta, ó. Muitos fazem em cima, fica até mais fácil fazer. Só que eu não gosto de fazer daqueles sem parar, não. Eu prefiro parar um ponto, começar de novo. O bolo que ela mandou é da forma bem alta, viu? Ela dá certinho as seis... As seis rosinhas, né, menino? Eu tinha aqui, assim, ó. Eu tô mudando, mas se caso não der em cima as duas, eu faço uma e faço o outro com decoração. Tá tudo na cabeça dela. Se não tiver, é... Contor da mão, segura a mão, do quanto eu tô segurando, viu? Fui fazer aqui sem segurar, a mão ficou tremendo. Fui, voltei. Segura de novo. Onde eu fazia assim, ó. Né, mãe? É. E voltava. Hoje eu faço assim, acho melhor, viu? Porém, a distância é a mesma. Só mudou o jeito de fazer aqui assim. A distância de um da outra sempre foi a mesma. Do lado, procurando não deixar do buraco, né, mãe? É. Aí, ó. Ficou bom, hein? Ótimo. Agora, esse azul que sobrou aqui, ó. Vou partir para o amarelo. Como tem muito amarelo lá, vou fazer o verde. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Talvez, não é pra estudo. Vou fazer aqui o... Vem aqui, deixa eu olhar, não. Azul com... Com o braço. Não fica o medo de eu patro o braço na mão. Com razão. É. Aqui ficou um verde azulado, ó. Tá mostrando o seu aqui? Tá. Tá. Se ficasse um verde azulado, senão vou fazer o quê? Vou colocar mais, é... Amarelo. O chefe aqui ficou melhor. Hã? A câmera aqui ficou melhor. Não tava vendo que os gente não tinha que ocultar gravar, ficava melhor, ficava mais pertinho. Por que será? Sabe que a câmera... Na posição, eu vou colocar o buraco assim, E ela pra cá. Parece que ia ter a iluminação musa, né? Vem aqui, ó. Tá bom, né? Tá. Deixe bonito, tá bem hidratado já. Não vou hidratar mais, senão posso perder o ponto. Tá vendo? Aqui tá igualzinha que eu fazia antigamente. Deixa eu usar aqui os 22. A ver os 22 eu vou usar aqui, viu? O pessoal fica muito melhor. Os 22 ou o 4D. Assim, tem o mesmo aspecto, porém são bem diferentes. Deixa eu ficar muito mais frisado aqui, né? Tem uma afunada agora, viu? Só rapidinho aqui, a mão furou bem aqui assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fita. Obrigado. Obrigado. Cadê? Dá as razões. Desenhorado. Hum? Desenhorado. Que é essa aqui, ó. Vou usar, viu? Vou tirar aqui um pedaço. E ela não sai, né? Dá pra você usar bastante tempo ainda, né? Sai, né? Depois que fura assim, ó. É isso. Se for um local que der pra colar, aí você seca direitinho. Aqui, ó. Deixa eu não esquecer. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Seca aqui assim, ó. Seca tá sequinho. Pega aqui a fita. Sem bolar a fita, só... Aqui, ó. Só isso, né? Tá vendo? Aí. Repara, né? Ficou. Como é que dá certo? Tá vendo? Tá cansado, né? Tá cansado, né? Aqui, ó. Bota. Não é cedinho hoje. É salgado. É. Verdade, não é? Eu pensei que é salgado bem cedo, é uma dor. Aí dá só mesmo. Tá vendo? Lindo. Aqui eu tô juntando um pouco mais pra baixo. Por quê? Pra dar certinho ali em cima. Se for subir muito, tá passando a outra. Não quer que passe não. Mesmo sendo menor, eu dou duas voltinhas pequenas, viu? Um, duas. Tá vendo aqui? M. Vai ficar aquela rosinha pela metade. Igual a B com M. Quando dá só uma volta só, fica uma volta pela metade. Aperta aqui, né? Duas voltinhas. Ficou bom mesmo. Tá. Tá ótimo. Já faz uns cinco meses que eu não posto foto mais no Facebook nem no Instagram. Pois é. Não posto, tá, né? Tem muito boi pra postar e eu não posto mais. Tem que animar bem pra eu botar postar de novo. Gravar mais. É. Mãe cobre. Gravar mais aqui. Gravar. Não, eu falo. Ah, mãe, ele fica assim, sabe? Mãe sempre cora pra eu gravar. Não pode desanimar. Tem tempo assim, né? Você acha que vai ficar bonitinho? É bonito, senhor. Mãe, vê se tem que fazer outro bico desse aqui também. Tem mais um desse aqui lá. Esse aqui, olha, cara. Que mãe é uma briga pra achar aqui os bicos, né? Percebeu que o bico parou de fazer os desenhos? É, limpa o bico, viu? Quando ele para de fazer os desenhos porque ele tá com excesso de chantilly na ponta. Agora aqui mesmo. Não, não, não. Não, não. Ele tá ficando com excesso de chantilly. Vai ser do pequeno ou maior? Hã? Não, é isso aqui, olha pra cá. É do pequeno. Porém, é isso aqui, olha. Eu acho que vai dar um curso mais de bico. Tá aqui. Deixa eu ver. Não, parece que foi esse. São dois, sim, não sumiu. Eu tenho dois deles. Não é mesmo. Então, bem pequeno, que não é ele. Tem essa pegou e tem esse aqui. Esse aqui, olha. Hã? Não, é mais um que ele. É bem pequeno. Gente, mas não tá aqui, não. Será que sumiu? Pronto, isso aqui pipocou, mas ali vai ter um outro ainda, porque é bom. O verde, já terminou o verde? É, filho, não tá aqui não. Hã? Não tá aqui não. Não. Agora amarelo, ó. Um cozinho, mãe. A gente vai usar o verde. Deixa. Faça só usar o 4D mesmo. 4D. Mãe não achou o outro, nem achei. O certo é pegar antes, né, mãe? É. Não esquece de pegar. Mas isso, a gente não acha que sumiu. Parece que peguei o antes. Tá, mas peguei o outro. Tá bom. Vai, mãe, deixa. Só não tem que ir. Ó aqui, ó. Deixa eu ver se espaço vai ficar bom ou não. Deixa eu ver pra fazer as duas. Espera aqui a foto. A foto tá passando um pouquinho, viu? Fazer uma solada por cima, viu? Não vai fazer nada por fazer as duas, né? Tá vendo? Eu faço assim, né, filha, decoração. Pra ver, né? Ó, como aqui não deu, eu não quero ir por cima da outra. Vou fazer normal aqui assim, viu? E termino com a decoração. Vai ficar como se fosse duas. Isso tá bom. É. Que fica muito pequenininho aqui. Esse espaço fica pequeno, então... É por isso que eu faço sempre mais ou menos só duas, só. Um de cada. Aqui eu pôo juntinho, por quê? Pra ficar sempre a linhazinha certinha aqui, assim, ó. Não quero sair da linha de baixo, não. E mesmo quando eu coloco em cima da outra, eu aperto a parte de cá, assim, pra poder ficar no rumo certinho, né? É. Vamos pedir o óleo na cama, se você tá pegando direitinho, então se a mão não tá na frente, viu? Tá novo. Certinho. O próximo que eu vou fazer agora vai ser no laranja e preto, ó. Esse que eu sou baque amarelo, eu vou fazer o laranja com ele. Entendeu, mano? Então, não vai desperdiçar. É. Ficou ali, eu coloco vermelho e faço laranja. Tá bem feito. O laranja pode ser feito com vermelho, com amarelo, ou rosa com amarelo, não. Fazer um... Deixa eu ver, mano. Fazer... Fazer um... Tá vendo? Uhum. Aí fica o outro que precisa, pra sentir com força a outra. Tipo um oito aqui, né, mãe? Vai, volta, vai e volta. Tá ótimo. Tá vendo? É meio gavelane. Prontinho. Ah, não ficou bom? Mas tudo ficou ótimo. Ó, o que ficou aqui assim, eu vou tirar e fazer depois o laranja, viu? Ó, sobre o aqui, sim. Vamos ver os desenhos. Caramba, tá tudo aqui, viu? Você é algo pra mim. Olha, é linda essa... Essa decoração aqui. Sabe por quê? Tá achando estranho? Fazer mais com a espada, né? A gente já tem a espada, com a espada direto, direto. E acaba perdendo o costume. Aqui, ó. Tá com o isopor atrás, ó. Deixa eu pegar a parte pro coletar, acho que tá melhor aqui. Essa mesa... Aí, agora tá bom. A mesa fica meio torta, aí... O bolo fica de lado. Tá bom aqui, velho? Tá. Ótimo. Aqui, ó. Enzo Miguel. Espera um pouquinho. Hoje eu esqueci o bolo que foi pra hoje. A moça veio aqui pro bolo e não tava pronto. Eu esqueci de notar. A sorte, o bolo era pra 11 horas. Veio meio dia e meio. Foi, mãe? Foi. Era um bolo pequeno. Eu tinha uma massa de reserva. E tinha um recheio pronto. Era o mesmo recheio. É isso. É o mesmo que o cara pediu. Fui, ó. Vai tá pronto daqui uma hora, viu? Só que meia hora, mas não era pra prontos já. Foi. Recheiamos o bolo. Montei o topo. Por que assim, pra dar pra trás a faixinha? Montei o topo correndo, mãe. Dei dois... Um em 15 pra um em 10. Foi. Vou tentar pra onde eu tô. Aí outra massa que tava aí de reserva, eu fiz o bolo de trás do bolo. Lindo. Oi, Lânia, você é bolo, né? Você é seu neto ou neto, não é o neto? Você é seu sobrinho. Ficou bom, mãe? Muito lindo. A minha cama tem que ser aqui, a minha diferença, ó. Até o bolo fica mais bonitinho aqui na cama. Fica de perto, ó. É, mesmo. Ó, ó, fura. Prontinho, pessoal. O bolo nosso lindo Brasil. Que fique também, que fique tudo em paz, que dê tudo certo. Que seja bom para todo mundo, viu? Aqueles que votam a favor e também contam. Porque se ficar ruim pra um, fica ruim pra todo mundo. Se ficar bom pra todo mundo, fica bom pra em geral, então. Vamos torcer, né, mãe? Pra ficar tudo bem. Deus abençoe o nosso Brasil. Tá aqui, ó. Amém, mãe. É. Aí, ó. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E que seja abençoe a nós todos. Amém. E uma boa tarde pra todos. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.